Oi gente, estou em pneu hoje 11 e 13 E eu vim passar uns dias com o Matheus E amanhã vamos voltar Para São Paulo E esse amor é azul com o março E amanhã eu vou filmar A nossa volta Gente, eu vou mostrar uma coisa muito Fofa pra vocês Além dessa fofura Olha Olha Quem nunca, né Converso campeão Acordei 9 e meia Obrigada Daí conversei com a minha psicóloga Às 10 horas Depois a gente almoçou cedo Porque a gente estava com fome Resolvi umas coisas de trabalho bem rápido E agora a gente está indo no mercado Ainda estou sem carro Não vejo a hora de ter meu carro novamente A orelha Com essa máscara Estou com o óculos do Matheus Que eu tinha um igual e perdi Boa tarde, tudo bem? Isso Eu vou fazer um beijo Eu sei que eu tenho que achubar na sua casa Eu não posso pegar isso aqui? Sorri, vocês estão sendo filmados Estou? Cadê? Gente, essa música é muito chata Ela é chata mesmo Está na nossa lista de músicas mais chatas de 2020 Obrigado, tiktok Essa é no tiktok? Não sei Mateus Nossa Parece a mãe que perde o filho no mercado Ah, vem aqui Por que você colocou o bolo assim? É, geometricamente funciona É, geometricamente funciona Para o bolo virar inteiro Olha aqui, já grudou Mateus, como chama isso no seu país? Não, isso é laranja, normal Não, seu país Linda, velho Linda, né? Sai fora, mano Coisa feia Acabei de comer uma banana Pré-treino Estava verde Azeda Horrível Rosa, né? Não é nem vermelho Por isso é não Porco Fazer whey É um whey De frutas vermelhas Assim, né? Não fica Aquelas coisas Look do dia Essa calça que eu amo Ela é bem molinha e confortável Tô ficando com muita cólica Então não quero nada que me aperte Pelo amor de Deus Essa máscara Esqueci de filmar Que eu estava comendo Esse pãozinho Siri com baba ganousa Eu amo Tava chorando Cortando cebola Vou fazer a janta Fazendo arroz integral Acho que esse é um dos meus alfaces favoritos Americano Já tamo comendo Tá muito gostoso Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito Que eu sempre fiz O quê? Agora estou entretida no Twitter Brincando de forca Qual foi a palavra? Dromedário 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 Lindo Tem roupa preta Pra lavar Matheus Matheus Muito triste Que eu quebrei Um copo Gamer Ainda não almoçamos A gente tomou café Cara, vou ficar sem fome Por muito tempo Sério? E aí fui lavar roupa Varri um pouco aqui Lavei louça Quebrei um copo Aparentemente Uma notícia boa É a nova marca da vez Chegou essa coisa maravilhosa Da Vans Vou abrir a caixa Que eu não abri ainda Mas essa caixa Eu já fiquei muito feliz Vontade de comer Tudo Deixa eu fechar Olha isso Que louco Atrás Nossa Que demais Olha a caixa Que linda Muito legal Hoje é Quarta-feira São quatro e meia da tarde Já treinei Daí fiz almoço Tomei banho Tomei louça E aí Agora Eu tô gravando um publi Que é pra Nivea De novo E eu preciso Resolver umas coisas de trabalho Então eu tô super afobada Tá muito, muito, muito quente Muito calor Eu tô suando E o meu celular tá caindo Gente, eu adoro esse canal Câmera velha Então um dos motivos Pelo qual eu demorei Pra fazer esse vídeo É que eu queria fotografar Algo bastante especial Alô? Tá bom Tô descendo Obrigada Vê um deles E fez um bom passe pro Rony Vai pra celular Cara, vem a sua Não aborte Não deu Rony Traz pro Ah, esse bicho é muito biudo Toca, toca Pra que os ossos se eu pulo Nossa, velho Demorou pra tocar, velho Doce de leite Obrigado Ah, brigadeiro Um docinho Nada A trilha sonora Da uva E o brigadeiro Acabamos de bater 10 mil replies Assim, eu não vou comemorar Antes da hora, né? Até porque nem acabou A votação Então tá, vamos ver Amanhã o que vai rolar Vou dar uma dica pra vocês Essa blusa eu coloquei Eu tinha separado pra dar embora Porque olhava muito pra ela Sabe quando você cansa da roupa? E aí passou um tempo Tipo, guardada assim Numa mala E aí eu tava colocando mais coisa pra doação E aí encontrei com ela Peguei ela de novo Falei Vou colocar E agora eu amo ela de novo Quando você estiver enjoada de uma peça Ao invés de você dar embora E se arrepender Guarda ela Deixa ela bem guardada E aí você não vai enjoar Daí Depois você pega ela de novo E usa No último, uma ju responde Contei sobre uma coisa que aconteceu comigo Um dia quebraram a vida do meu carro Já tinha sofrido uma tentativa de assalto E 10 dias depois Eu fui assaltada E aí levaram o meu celular Enfim, contei lá no Uma ju responde No último que eu postei E aí eu precisei mandar o meu carro Pra blindagem E agora ele tá pronto Por isso que eu tô descendo Uh Blindada por Deus Agora só fala com as pessoas pelo microfone Atenção Vou fazer um anúncio muito esperado O anúncio é Não passei pra segunda fase dos meus prêmios Mas o importante é competir, né? Odeio essa frase Você mereceu passar Pra segunda fase Valeu galera Todo mundo que votou Vocês foram gente boa demais Foi muito divertido Participar dos mutirões Mas o que importa é o quê? O que importa é que eu acho o meu podcast muito bom Isso aí Então assim, eu ser premiada ou não Não quer dizer nada Se eu sou premiada, que legal Ganhei um prêmio Se eu não sou, que legal Eu continuo fazendo um negócio bom Não necessariamente eu preciso ganhar um prêmio Isso aí Pra eu achar isso O importante é você não desanimar Não, o importante mesmo A parte que eu mais gosto de gravar o podcast falando dele, né? Já que eu estava concorrendo com ele O legal é eu gravar sem pressão nenhuma Eu não tenho essa pressão de Nossa, eu preciso de muitos ouvintes Eu preciso de temas que bombem Eu faço porque eu realmente gosto Porque eu nem vejo quem ouve Eu não vejo a quantidade de visualização de ouvinte Então isso acho que é o de menos É o teu diário E o mais legal é receber o feedback das pessoas Foram abençoadas Ai, Manju, foi super legal ouvir esse tema Me agregou Ou ouvir todos Nossa, eu gostei mais desse, daquele Essa é a parte mais legal Matheus, fala mais rápido Muito lento Quinta-feira Mais um dia Amanhã é sexta Claro Não filmei muitas coisas hoje Porque acabei esquecendo Mas já fizemos várias coisas Fomos na academia Eita, eita Faço que eu fiz a coisa que eu fiz No outro vlog Tiros Já busquei meus filmes E agora estou voltando pra casa Tô super feliz que eu tô dirigindo de novo E agora eu estou muito mais segura Mas enfim, estou chegando na minha casa Peguei os filmes que eu tinha pra pegar São 15 pra 6 da tarde E às 8 eu vou conversar com o pessoal no Zoom Pessoal que votou Seguidores, queridos Acho que vai ser super legal Tô empolgada Eu não faço ideia de como mexe nisso aqui Ela tinha ligado o áudio Agora ela... Oi, liguei de novo Peraí Oi Ai meu Deus Oi Nossa Muita gente Surto coletivo Muito obrigado Eu amei muito Nós te agradecemos Obrigada por esse momento Nós te agradecemos Muito obrigado Foi tudo pra mim, Marju Ai queridos, eu amei, amei muito Marju, boa noite Quando acabar a quarentena, vamos tomar um café Não esquece de mim Muito obrigada por esse momento Mais o meu presente de aniversário É a igreja, não tem produto Online Mas é exclusividade Fofíssimo Eu amei Gente, foi muito legal Muito incrível Eu tô muito, muito feliz Da gente ter conseguido fazer essa ligação Mas eu não passei pra segunda fase da votação Porém, quis fazer a ligação mesmo assim Foi super legal Conhecer todo mundo Passou super rápido Mas acho que deu uma hora e meia Enfim, foi muito legal Muito especial pra mim Fiquei muito feliz Sério, queridos Demais, 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 demais Pérez O melhor hambúrguer vegetariano de São Paulo Bom dia Sábado Esses dias eu postei Esse café no meu Instagram E muita gente me perguntou Porque ninguém entendeu Daí você abre Ou tenta abrir E aí vem esse saquinho Que é já o coador Com o pó de café Aí você abre É isso aqui Aí você só abre a perninha E encaixa na sua xícara 4 e 2 da tarde Ainda estou na minha aula Vou fazer um café rapidinho Falta uma hora pra minha aula acabar Mas eu tô aqui desde manhã A aula de hoje terminou E agora vou Vou comer alguma coisa com o Matheus Fazer os serviços de casa Descer o lixo Guardar a louça Lavar a louça Organizar umas coisas Tomar banho Enfim Amanhã também tem o dia inteiro De aula Para esse ganho Tipo 150 mil por mês Para jogar uma bosta De futebol Desse O salário De pobreza É 900 mil reais Não dá pra acreditar É muita vergonha O futebol Tem que acabar Aí termina o episódio Assim A Jack na cama Assim Aí ela também chega no sonho Né Ela não sei como que é Essa aula dela Ele beija a fera Aí a fera Aí a fera vira um príncipe Aí ela dá um beijinho nele Assim no rosto Aí ele vira um príncipe E eu acho que ele vai ficar aqui Tá com uma carinha Pô velho Quem está tomando? Cheia De roupa A gente fez algumas atividades práticas hoje Construir de imagem A gente precisou montar uns looks E umas coisas Bom, pra quem não sabe Ou pra quem perdeu essa tour Eu faço curso de fashion styling Comecei em abril Infelizmente Só online Por enquanto Por causa da pandemia Mas eu tô amando Posso até pensar Em Fazer mais conteúdo sobre isso Se interessa pras pessoas O Matheus desceu E eu vou Dar um susto nele Que demora Nossa, que saco Acorda que tá vindo Acorda que tá vindo Vamos se falando Beijão, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau